Da Copa do Mundo para os Jogos Olímpicos de 2016. E os nossos atletas dos saltos ornamentais terão reforço. Em Brasília foi inaugurado um centro de excelência que oferece mais estrutura à preparação dos atletas. Além de novas instalações, eles contam com técnicos, preparadores físicos, psicólogos e fisioterapeutas. Além do tanque para saltos ornamentais, o parque aquático conta com piscina olímpica de 50 metros e semiolímpica de 25 metros. As crianças, os jovens e os adultos treinam juntos em trampolins e plataformas de até 10 metros de altura. É tanta coisa que os menores não sabem nem por onde começar. É muito legal, mas às vezes não dá tempo porque a gente fica enrolando pouco, aí não dá tempo nem nessa nem naquela ali. Hugo Parisi, que já disputou três Olimpíadas e se prepara para participar dos Jogos no Rio de Janeiro em 2016, treina entre os jovens atletas. Para ele, o centro está entre os mais bem equipados do mundo. Aqui pode ser facilmente a base da seleção brasileira, o centro de treinamento da seleção brasileira. A estrutura que a gente tem aqui realmente é comparada aos melhores centros do mundo. Hugo é uma referência para todos no centro. A pequena Ana Lúcia, de 12 anos, que o diga campeã brasileira, ela se espelha no experiente atleta para, no futuro, também disputar uma Olimpíada. Porque eu me espelho nele, eu sempre quero fazer mais coisas visando ele. Acho que eu estou meio que preparada para ir numa Olimpíada. Mas o centro não possui apenas as piscinas olímpicas e o tanque para saltos ornamentais. Os atletas e futuros atletas contam também com o ginásio para treinamento a seco, que fica a poucos passos da piscina. No ginásio, os atletas também treinam juntos, sob a supervisão do técnico de Hugo Parise, Ricardo Moreira. Segundo ele, são poucos os lugares do Brasil que possuem um ginásio como esse. Na preparação de um atleta de alto nível de saltos ornamentais, por incrível que pareça, o treinamento fora d'água é mais importante que o treinamento dentro d'água. Porque enquanto um atleta na água faz um salto, aquele consegue fazer cinco. Aqui no seco, a gente não tem a questão do medo, da altura. Então o atleta consegue realizar a técnica com maior perfeição. O centro teve investimento de 800 mil reais do Ministério do Esporte, dinheiro que visa deixar os saltos ornamentais mais fortes no presente e também no futuro. A expectativa é que a gente consiga fazer uma boa preparação para 2016, uma vez que nesse centro a gente vai ter atletas hoje integrantes da seleção de saltos, como é o caso do Hugo Parise, e também a descoberta de novos talentos, uma vez que nós vamos ter equipes de base de alto rendimento lá também.